Música Olá meus amores, aqui quem fala é Ellen, né? O fim no comando, gente E hoje eu vou fazer uns mega sorteios pra vocês A data vai estar aqui do lado, é semana que vem Vai ser sorteado 3 conjuntos de animação pra vocês E pra participar é o seguinte, gente Vocês vão ter que colocar o código de vocês aí no comentário E vai ter que convidar 3 pessoas pra participar do sorteio, tá bom? Assim, tanto ajuda vocês, tanto ajuda a mim E aqui vai ter que seguir as regras na descrição Vai ter que seguir umas 4, vai ter que se inscrever no caso em 4 canais Vocês vão me ajudar nisso Vocês vão me ajudar super nisso, gente Vocês esperaram, eu também esperei por esse momento chegar e fazer esse mega sorteio pra vocês Eu sei o tanto importante, quero ajudar vocês Outra coisa, gente Só vai participar aqueles que não tem nenhum conjunto de animação Nenhum, gente Porque assim, tem muita gente por aqui Ah, eu queria um conjunto de animação Ah, eu quero muito E fica me impedindo, gente Agora a hora é essa Eu posso te ajudar Entendeu? Então você aí que só tem um conjunto de animação Ou não tem nenhum Gente, participe desse mega sorteio aí de 1K E eu espero que vocês gostem, hein Comentem muito, 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 muito mesmo Quanto mais vocês comentarem, mais chances tem de ganhar E é isso, gente E segue das regras que vai estar na descrição E a data vai aparecer aí do lado, tá bom? Não se preocupem Vai dar tudo certo Tá bom, gente? Eu só vim dar esse recadinho aí pra vocês E quando acabar Acabar, né? O dia Certo? Eu vou estar desativando os comentários Porque aí vocês Eu só vou fazer o sorteio E parte boas também Tudo bom? Tudo bom? Eu sou um pouco muito doida Meu Deus do céu Então é isso, gente Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau